Olá gente, hoje estamos aqui fora, num ambiente diferente, na entrada da nossa escola para falar um pouquinho da releitura, que vem a ser uma releitura já foi trabalhado com muitos de vocês, porém, eu quero trazer esse exemplo aqui que é uma releitura do trabalho da Tassila do Amaral, o Abaporu e uma releitura, ela é uma nova obra, porém, baseada na obra de um outro artista como se diz, inspirada na obra de outro artista então aqui eu fiz algumas modificações, coloquei o chapéuzinho de matuto aqui coloquei as flores do sertão, que não existia também modifiquei um pouco os cactos então a releitura é isso, a releitura é uma obra nova que você pode dar até um novo nome, como eu dei ali, olhado o sertão e você pode soltar a imaginação, criar a vontade e fazer coisas assim bem diferentes mas sempre que fizer uma releitura, coloca lá, baseada ou inspirada na obra do artista tal hoje nós vamos fazer uma releitura juntinhos lá na sala agora e vocês depois vão fazer em casa e me mostrar, ok gente? bom, para fazer a releitura nós precisamos do desenho de base, do desenho onde nós vamos nos inspirar e eu escolhi aqui a obra O Vendedor de Frutas, de Tassila do Amaral essa obra aqui é uma obra muito famosa e é com ela que nós vamos fazer a nossa releitura como eu falei para vocês, a releitura não é uma imitação, é uma recriação então, para começar o nosso trabalho, nós vamos fazer uma moldura mais simples possível vamos estabelecer a largura de uma régua assim aqui e aí nós vamos tracejar lateralmente toda a nossa folha feito isso, nós vamos ver o que queremos modificar, acrescentar ou simplesmente digamos assim, reler, reler é dar uma nova versão, tá bom? então eu pensei aqui que nós podemos pegar o personagem principal e colocar uma máscara nele aqui, ó fica bem atual essa versão, tá certo? vocês vão fazer a ideia de vocês, não a minha, tá certo? vou fazer outra modificação aqui, vou tirar esse chapéu aqui, vou colocar um chapéuzinho aqui de cangaceiro para fazer alusão ao nosso Nordeste e para fazer mais uma modificação eu posso, não é uma imitação, os traços não precisam, não precisa ser exatamente como é no original vocês vão fazendo do jeitinho de vocês aí e eu vou colocar um celular aqui na mão dele, ó, nessa minha versão, ok? e aí eu continuo fazendo meu desenho, tá? posso modificar alguma coisa aqui ou não vou colocar as frutas aqui eu enquadrei um pouquinho mais perto meu desenho aqui mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês aqui, ó então, feito o meu esboço aqui atrás eu não preciso nem mais do meu desenho de base posso desprezá-lo e daí pra frente eu posso fazer a minha criação do meu jeitinho aqui, tá? depois disso aqui o que é que eu vou fazer? eu vou cobrir meu trocozinho preto tá bom? e depois eu vou colorir ok? bom, agora nós vamos fazer a pintura a pintura também é bem livre vocês não precisam seguir o desenho de base o desenho original vocês vão criando as cores de vocês, né? se vocês quiserem já que é uma nova obra e vão aí pensando qual o nome que vocês vão dar pra tela de vocês tá bom, gente? então aqui é só a gente ir coluindo e diversificando bem essa pintura bom, essa foi a nossa releitura tá, gente? então vocês estão vendo que é uma obra nova não é uma imitação ela tem variantes ela tem criatividade e vocês devem fazer o mesmo procura lá na internet procura o vendedor de frutas Tassila do Amaral e façam a releitura de vocês tira foto coloca lá no classroom eu quero dar uma olhada ok? um beijo bicho e arroz tchau